Música 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.3 1.57 2.58 relaja em tua ela vem por cima de mim e eu fado um candela por baixo tenta com vontade que vai foda até o sala Senta com vontade que vai tudo até o tal Bate com a chota na pica, piranha safada vai bater firme Bate com a chota na pica, piranha safada vai bater firme Bate com a chota na pica, piranha safada vai bater firme Jogue essa xéria, cuspa, chá preta vai passar Jogue essa xéria, cuspa, chá preta vai passar Jogue essa xéria, cuspa, chá preta vai passar Ah, maluca É várias botada braba, é vários tapão da pica Toma pau, toma pau, ai caralho, que isso? Toma pau, toma pau, toma pau, filha da puta Toma pau, toma pau, toma pau, filha da puta Caralho, caralho Ocicocet 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 Ela vem por cima de mim e o catocando ela por baixo Senta com vontade que vai tudo até o talo Bate com a xota na pica, piranha safada vai bater firme Bate na xota na pica, piranha safada vai bater firme Bate na xota, na pica, piranha safada, vai bate Ah, 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 ah Joga essa xéria com os fachas pretas, vai passar Ah, 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 ah Joga essa xéria com os fachas pretas, vai passar Joga essa xéria com os fachas pretas, vai passar Ah, maluca É várias botada braba, é vários tapão na bunda Toma pau, toma pau, ai carole, que isso? Toma pau, toma pau, toma pau, filha da puta Toma pau, toma pau, toma pau, filha da puta Caralho, esconde, 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 esconde